Olá, o Cidadania de hoje fala sobre as crianças que têm até seis anos. Estes primeiros anos de vida são os mais importantes na formação dos futuros adultos. E é geralmente neste período que as mães têm mais dúvidas sobre como cuidar dos filhos. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga, mestre em saúde mental infantil, Fernanda Roche. Fernanda, são vários cuidados, várias coisas que a gente tem que se preocupar quando a criança tem até seis anos. Vamos começar, então, primeiro com a questão de saúde. Que cuidados uma mãe tem que ter até seis anos com maior... Claro, tem que ter sempre com a criança, mas que até seis anos tem que ser uma coisa assim mais... prestar mais atenção. Em termos de saúde física, eu acho que é extremamente importante a visita regular ao pediatra. E a regularidade com as vacinas. E a medicina hoje tem sido muito vista de uma forma preventiva e é possível detectar, inclusive, problemas ligados à saúde mental infantil já no consultório de um pediatra. E quanto antes for tratado? E quanto antes tratado, melhor os resultados, mais rápidos os resultados. Eu trabalho com intervenção precoce, com psicoterapia pais bebês há alguns anos e tenho tido excelentes resultados quanto mais cedo os pais procuram ajuda. E é possível identificar já tão cedo se a criança tem algum problema ou alguma questão de saúde mental? Em muitos casos, sim. A gente tem visto um incremento muito grande de problemas relacionados aos vínculos entre os pais e os bebês bem pequenos. Eu fui fazer uma especialização, um mestrado em saúde mental na clínica Tavistoc, lá em Londres. E especializado nos primeiros três anos de vida. E é onde a gente detecta justamente a base da saúde mental que vai ser duradoura para essa criança. Então, é muito importante que a gente possa detectar sinais de autismo, sinais de ansiedade de separação, sinais de fragilidade dos vínculos entre os pais. E isso, quanto mais cedo for detectado, com a ajuda dos pediatras, com a ajuda de toda essa equipe de saúde que dá suporte aos pais bem no começo. Muitas vezes, muitas vezes, enfermeiras especializadas em aleitamento materno e todo tipo de atendimento mais próximo que a mãe de um bebê pequenininho possa ter, acaba muitas vezes salvando para muito cedo as relações dentro dessa família. E como deve ser esse relacionamento nos primeiros anos de vida? Muitos pais não sabem se brigam, se não brigam, se deixam a criança mais livre ou se ficam em cima. E hoje, são duas perguntas, na verdade, que eu quero fazer. Quais são esses cuidados? E assim, se hoje é muito diferente de como era antigamente. Se os pais, tentando acertar mais, acabam errando mais, digamos assim. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que esse é o grande nó da nossa geração, porque nós temos modelos parentais que não estão absolutamente obsoletos, mas era uma outra forma, era uma forma diferente. Hoje em dia, a sociedade tem uma exigência muito grande em relação às crianças, uma pressa muito grande em crescer. As pessoas dão muita importância a resultados rápidos, que a criança consiga ter uma série de atribuições já desde muito pequenininha. Às vezes, é uma agenda muito cheia, porque a agenda dos pais é muito cheia, geralmente. E, claro, eu costumo dizer que o passaporte para a autoridade é o amor, é o afeto. Então, os vínculos realmente precisam ser fortalecidos desde o começo, para que os pais possam ter e encontrar esse modelo de estabelecer uma educação que seja adequada, na qual eles possam conseguir que os filhos sejam aquilo que eles pensaram. Crianças bem educadas, crianças amorosas, crianças que possam contribuir para uma sociedade melhor, mas que também tenham o direito à fala, tenham o direito a se expressar mais do que talvez no passado. Essa é a grande diferença. Hoje, os pais têm a possibilidade de, observando os filhos, escutá-los melhor. Agora, você falou da questão da exigência. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos últimos anos, os pais se preocupando em, já desde bebê, estimular esse bebê para que ele comece a falar antes, para que ele comece a andar antes. De repente, às vezes, até já colocam numa escola cedo demais ou não, você que vai dizer, e até querem que já vamos falar inglês em casa. Esse estímulo precoce, às vezes, não é exagerado? Com certeza. A gente tem que ter um cuidado muito grande, e foi por isso que eu comecei, montei há 12 anos, o programa de estimulação de bebês. Esse programa, ele não é baseado em excessos de estímulos, como muitas vezes as pessoas equivocadamente entendem, e até como muitas vezes se oferece, né, por aí. A gente tem que ter um cuidado muito grande para que os estímulos sejam adequados, a fase de idade da criança, que sejam adequados ao ritmo de cada criança em especial, em particular, e que esses estímulos sirvam para trabalhar o foco também dessa criança, que ela possa ter mais atenção, mais concentração, porque excesso de estímulo pode agitar uma criança. Então, é importante ter um equilíbrio entre pausa e movimento, é preciso ter equilíbrio de uma forma geral. Então, a gente, muitas vezes, nesses programas de orientação, muitas vezes a gente recebe bebês que são bebês que as mães dizem que são agitados, e essas mães e os pais geralmente têm muito medo de que sejam hiperativos, como se fala hoje de uma forma mais popular, né, e mais frequente, inclusive. E essa criança não necessariamente vai desenvolver um déficit de atenção, uma hiperatividade, mas, às vezes, é uma questão de adequação dos estímulos, né, e dar a possibilidade do potencial dela sem exagerar. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Nessa linha também, eu acho que entra essa questão que você trouxe da escola, da entrada na escola, porque realmente a gente vê uma pressa muito grande. É claro que existem famílias que precisam se adequar, a realidade das famílias atualmente, Sim, às vezes não é nem por uma escolha, é porque os pais precisam trabalhar, não tem a gente deixar o fim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, há uma variedade cada vez maior de situações nas famílias, e é claro que precisa se dar conta dessas situações do melhor possível. Então, o que nós oferecemos é suporte para que essas famílias possam, dentro das suas próprias necessidades, fazer a melhor escolha para os seus filhos. Só que não é isso que nós temos visto. O que nós temos visto muitas vezes são crianças que estão sendo apressadas sem necessidade. Crianças que poderiam ter uma estrutura para que possam desenvolver um pouco mais os processos de formação de apego dela no seio da família, fazer uma transição mais gradativa para o espaço escolar, e assim se adaptar de uma forma mais definitiva, porque ela vai passar o resto da vida na escola. Muitas vezes você não sai nunca da escola. E eu não sei por que essa pressa é tão grande em colocar cedo, em nome de uma... Já o dia inteiro. Muitas vezes em horário integral, que é extremamente estressante para a criança, e até, na verdade, em nome dessa dita socialização, que não é bem assim. É o que a gente vem procurando, questionar com os pais, dentro de cada situação, olhando o todo, sem dúvida, né? Mas procurar ver o que seria realmente importante para cada fase, e de que forma que eles poderiam alcançar o seu melhor. Uma coisa que eu vejo bastante também, principalmente nas mães que trabalham bastante o dia inteiro, é colocar a criança numa escola que já faça assim, já dá banho na escola, já janta na escola, a criança já chega em casa pronta para dormir, digamos assim. É. Isso não é ruim? Não perde se... Porque enquanto a mãe está lá dando banho, enquanto ela está... Claro que para a mãe é muito menos trabalho, facilita até, tem mais tempo para brincar com a criança. Mas será que esse cuidar também não é importante para a criança? Sem dúvida nenhuma. A criança que é cuidada, ela se sente amada. E é muito diferente você se sentir amada pela berçarista da escola, por melhor que ela seja, por mais preparada que ela possa ser, e pelos seus pais. Então, o que você está falando é de terceirização de cuidado. Cada vez mais isso tem sido visto. Eu formo babás há 12 anos, e ininterruptamente já formei mais de 3.500 babás entre o Rio de Janeiro e Curitiba. E nós temos, assim, acho que propriedade nesse sentido de procurar, inclusive, mostrar para os cuidadores que não são os pais, os limites do seu papel. Porque a criança precisa dos pais. Se o apoio, seja dentro da escola, seja dentro de casa, na figura de uma babá, ele deve ser respeitando essa relação que precisa haver entre os pais e a criança. Muitas vezes os pais me contam que chegam em casa para almoçar, porque se desdobram para sair do trabalho, para chegar em casa, para ter um momentinho com o filho, e a babá está dando, começando a dar comida para a criança. E quando a mãe chega, a criança começa a comer de uma forma diferente, mais lentamente, começa a fazer um pouco mais de manha, naturalmente, porque a mãe não é neutra, a mãe não é uma figura como a da babá. E ela, então, fica diferente, naturalmente. E aí, muitas babás, as mães se queixam e comentam que ficam muito inseguras, porque às vezes as babás dizem, ah, ele estava ótimo até a senhora chegar. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque o que que nesse momento a mãe pensa? Eu estou atrapalhando. E aí, ela se ausenta. Ela passa a não vir mais em casa, ou ela passa a entrar pela porta dos fundos, ou, enfim, por alguma outra entrada, e acaba não participando desse momento. E é isso que a gente vem procurando desmistificar, né? De que, realmente, as crianças são diferentes com seus pais, e não é à toa, é para ser. A gente fala, a gente trata-se de vínculos muito fortes, que implicam em uma série de sentimentos, e ambivalentes, inclusive. E a babá, não. A babá é uma cuidadora, a berçarista na escola é uma cuidadora. E se ela for bem orientada, e se os cuidadores que recebem a criança forem bem orientados, é possível que haja um equilíbrio também entre o cuidado dos pais e esses cuidadores. Fernanda, eu vou querer falar mais sobre essa formação de babás, mas antes vou fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta, é um instante só. Tchau, tchau.